Item de número 19, processo 48.500.0036.08.2015.76. Trata-se de recurso administrativo interposto pela SEB Distribuição SA, SEBDIS, em face do auto de infração número 76 de 2016, lavrado pela superintendência de fiscalização do Serviço de Eletricidade SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de não conformidades registradas em ação fiscalizadora, relator, diretor André Pepitano da Nóbrega, informou que há sustentação oral para o item. De 14 a 18 de dezembro de 2015, a SFE fiscalizou a SEBDIS para verificar a qualidade do atendimento comercial prestado pela distribuidora conforme a resolução normativa 414. E a superintendência emitiu o termo de notificação em 24 de março de 2016, com o relatório de fiscalização de número 3416. Após analisar a manifestação da SEBDIS, a SFE editou o auto de infração número 76 de 30 de setembro de 2016, acompanhada a exposição de motivos que registrou seis constatações e seis não conformidades. O auto de infração 76 foi recepcionado pela concessionária em 7 de outubro, consoante o AR, e inconformada a SEBDIS protocolo recurso administrativo pela correspondência 619 de outubro, recepcionada na ANEL na mesma data e, portanto, tempestivo. A SFE, em juízo de reconsideração, manteve as seis não conformidades e a multa de R$ 562.169,34, conforme o quadro 1. E, em 12 de dezembro, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria, e a Procuradoria Federal da ANEL, por meio do parecer número 9, de 5 de janeiro de 2017, analisou juridicamente o processo e o relatório. Convido o senhor César Dutra Munhães, representante da SEBD Distribuição S.A. SEBDIS, para fazer uso da palavra em sustentação oral. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer à agência pela abertura aqui para fazer a defesa. Então, como já foi falado, trata do recurso administrativo da SEBD em relação ao alto de inflação número 76, que é decorrente de uma fiscalização comercial ocorrida na SEBD no final do ano de 2015. Então, inicialmente, eu trago uma situação bem abrangente da empresa, principalmente no tocante à satisfação do consumidor, principalmente com serviços comerciais. A gente vê ali um gráfico trazendo de 2014 até 2016 o número de reclamações procedentes registradas aqui na própria agência. A gente vê uma queda bem significativa, inclusive no ano de 2016. Em seis meses do ano, não foi registrada nenhuma reclamação procedente aqui na ANEL referente à SEBD. Ainda em relação à publicação do último IASC, a gente vê evolução tanto na parte de confiabilidade dos serviços, quanto na própria satisfação do consumidor, analisando aí os últimos anos. Então, isso traz para a gente uma percepção do consumidor com a melhoria dos serviços comerciais da empresa e até mesmo uma percepção da própria agência dos serviços comerciais e também do próprio tratamento de reclamações, já que não está chegando mais reclamação no terceiro nível procedente. Aqui, um outro item que eu trago é referente aos indicadores que são analisados dentro do setor. A gente separou em dois grupos indicadores que possuem metas e que são menores de 100%. A gente pode trazer a qualidade do serviço, que é medida pelo DECFEC, qualidade do produto, pelo DRP e DRC, qualidade do atendimento telefônico, pelo INS, IAB e CO, e a qualidade do tratamento de reclamações pelo DRFEC. Todos esses indicadores possuem metas bem definidas e nenhuma dessas metas é 100%. Por outro lado, quando a gente vai analisar a qualidade do serviço comercial, a meta é 100%, porque toda vez que existe uma fiscalização em qualquer distribuidor, se é encontrado um item fora do prazo ou realizado de qualquer maneira que não esteja em acordo com a 414, é aplicada uma multa em relação àquele item de acordo com a abrangência em cima da amostra. Não há nenhuma tolerância para a concessionária. Então, eu trago aqui especificamente em relação ao item, a não conformidade NC12, que é do tratamento de reclamações, e eu trago um caso, foram só sete que a fiscalização identificou, um caso para ilustrar um pouco do que aconteceu e um pouco da diferença que tem da concessionária quando vai tratar uma reclamação e da fiscalização quando chega um tempo depois e já tem um ambiente muito mais amplo para analisar. Então, esse caso é uma reclamação que ocorreu no dia 30 do 3, referente a consumo elevado. Para verificar isso, a SEB precisa ir na unidade consumidora e confirmar a leitura para ver se de fato é devido ou não aquilo. No dia 1º do 4, a SEB tentou fazer a visita técnica e o portão estava fechado. De acordo com o prazo, a SEB teria até o dia 14 para fechar essa reclamação. No dia 14, com as informações que a SEB tinha na mão, essa reclamação foi tratada como improcedente, porque a gente não conseguiu acesso à unidade consumidora para fazer a confirmação da leitura. No dia 15, foi feita uma nova visita, o acesso ao medidor foi fornecido pelo consumidor e a SEB pôde fazer a leitura. Então, ela fez a leitura, ajustou a fatura e resolveu o problema. No entanto, como já tinha passado o prazo da reclamação, ela não pode voltar atrás e mudar o que ela colocou na reclamação. A reclamação fechou dia 14, dia 14 ela era improcedente. Então, ali eu coloco, caso a SEB tivesse respondido o caso apenas quando o acesso do medidor fosse permitido, e aí a gente tivesse todas as informações para tratar o caso, a reclamação extrapolaria o prazo para a resposta, isso acarretaria a compensação do consumidor e ainda uma multa de extrapolação do prazo quando a fiscalização viesse. No próprio relatório da fiscalização, tem um trecho que fala, apresenta-se atilo de comprovação de que a reclamação do consumidor é essa improcedente. A ordem de serviço número tal, no qual o registro no medidor confirmado em 15 do 4. Ou seja, a fiscalização, quando ela chegou, ela consegue entender toda a situação. Mas a SEB, no momento de fechar a reclamação, com as informações que ela tinha, o único caminho era tratar como improcedente. Me permita só um esclarecimento para eu entender a sua linha de raciocínio. Vocês tendo, então, ido no dia 1º e não conseguindo fazer a leitura, porque estava fechado, evidentemente, entre o dia 1º e o dia 14, poderiam vocês ter voltado lá. Ao ter ido fechado o período dia 14, não tendo voltado, a unidade só voltando no dia 15, por que vocês classificaram, não compreendem isso, como improcedente, se vocês não conseguiram aferir? Não entendi essa lógica. Porque a gente tem duas opções, classificar como procedente ou improcedente. A gente tinha uma leitura desse consumidor, tinha um faturamento realizado, de acordo com a 414, e que, na verdade, se a gente resgata esse caso específico como um todo, ele vinha de uma sequência de impedimentos de acesso, e que aí vai faturando pela média, depois faz uma leitura, faz um acerto, vem uma conta mais alta, era uma situação dessas. Então, no dia 14, a gente tem que tomar uma decisão, procedente ou improcedente. As informações que a gente tinha estavam corretas, o faturamento estava sendo realizado de forma correta, por conta desse acerto, faturamento de média e tudo mais, ele fez a reclamação. E, como a gente não conseguiu acesso, ela foi tratada como improcedente. Aqui eu trago, então, um resumo dessa não conformidade. Foram sete casos identificados como, em desacordo com a resolução, num total de 100 analisados, o que gerou 7% de abrangência. Na dosimetria, foi considerado 25% de gravidade, que foi o maior peso dado às não conformidades desse alto de infração. No entanto, o dano ao usuário e a vantagem oferida pela concessionária, os dois foram classificados como zero. E também foi a única não conformidade que obteve zero nesses dois itens. O enquadramento dela dentro da resolução 63 é um enquadramento bastante genérico e até bastante prejudicial para a distribuidora, que basicamente diz que a gente descumpriu a 414 em algum item que não esteja especificado na resolução 63, que é o artigo 6º, inciso 23º. E como não há especificação na meia 3 para o tratamento incorreto da reclamação, ele é trazido para cá e vira uma multa do grupo 1 com aplicação de 1% da rol. Então, essa multa sozinha, dentre as seis não conformidades que restaram, ela tem um valor de 375 mil, o que é mais de 60% do total do alto de infração. Aqui também tem um outro ponto, ainda em relação à dosimetria, que é referente às sanções irrecorríveis nos últimos quatro anos. Foram listados 13 autos de infração da SEB. No entanto, foi alertado durante o processo que dois desses autos de infração, eles estão com liminares da justiça e a liminar na justiça determina a suspensão dos efeitos. No entanto, eles continuam sendo considerados no cálculo da dosimetria. Caso eles fossem retirados, esse item da dosimetria cairia de um peso de 60% para 40% alterando o valor da penalidade final. Aqui, então, um resumo das não conformidades que restaram ao final do alto de infração. A gente pode perceber que todas as abrangências são muito baixas. Então, voltando àquele primeiro slide, caso houvesse um indicador de qualidade para o serviço comercial e ele tivesse uma margem para a empresa, certamente, todos esses que têm uma abrangência de 2%, 1%, eles com certeza seriam retirados porque eles estariam dentro dessa margem permitida. E aqui, chama atenção de novo para a NC12, é a que possui a maior gravidade, 25%, junto com algumas outras, mas, por outro lado, é a única que possui zero no dano ao serviço ao usuário ou voltagem a ferir. Então, fica até um pouco desbalanceado ele ter essa gravidade tão alta, sendo que não houve nenhum dano e nenhuma vantagem a uma ferida. Exatamente porque foi constatado que, por mais que a reclamação tivesse sido dado como improcedente na época, a SEB continuou tratando o caso até que tivesse uma resolução e fez o devido ajuste para o consumidor quando foi cabível. E por isso gerou essa penalidade de R$ 375 mil. E aqui, só mais um ponto em relação a como as sanções comerciais são aplicadas. A gente vê que são questões bastante pontuais. com abrangência de 1%, 2%. A fiscalização, pelo menos lá na SEB, ela sempre tratou amostras de 100 casos. Então, é um caso que ela pegou errado, dois casos. Isso são claramente erros pontuais. E esse erro pontual acaba desdobrando em uma série de penalidades. Por exemplo, um serviço realizado fora do prazo, ele gera uma multa especificamente por conta disso. Devido a essa falha, caso não haja compensação ao consumidor, gera uma outra multa. Caso a gente também não deixe de fazer a cobrança, gera uma outra multa. Ou seja, por um mesmo fato gerador, uma falha pontual em um serviço comercial, você pode ter três multas distintas em cima disso. Então, eram esses pontos que eu queria trazer. Agradeço novamente. Obrigado. da Procuradoria. Trata-se de recurso interposto contra auto de infração, lavado em razão de fiscalização de atendimento comercial da distribuidora. A Procuradoria verificou que a imposição da penalidade obedeceu devido processo legal, com as garantias do contraditório e ampla defesa. Bem como a tipificação das não conformidades foram adequadamente enquadradas nos dispositivos da 63. E, no mérito, a recorrente pleiteu o cancelamento das infrações, alegando que, no caso concreto, as não conformidades são insignificantes e de pouca abrangência na concessão. Todavia, a Procuradoria entende não ser possível a aplicação do princípio da insignificância no presente caso, pois o poder sancionatório da ANEL visa tutelar não apenas o direito individual do consumidor afetado, mas toda a prestação do serviço público de distribuição de energia, até porque a metodologia da fiscalização é amostral. E, da mesma forma, não se identificou a alegada dupla penalização pelo mesmo fato, pois, apesar de uma mesma unidade consumidora ter sido citada em três não conformidades, configurou-se infrações distintas e com diferentes fatos geradores. E, por fim, a dosimetria também foi motivada com fundamentos nos critérios do artigo 15 da Resolução 63, tendo sido observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 9 de 2017, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Bom, recepciona-se o recurso, pois preenchido os pressupostos legais de adevisibilidade. E, segundo a fiscalização, a não conformidade NC2 consistiu em a SEB não cumpriu o prazo para realizar a vistoria da unidade consumidora à mostra de 100 unidades. E a SEB justificou os casos identificados, mas, consoante à superintendência, não apresentou novas provas que pudessem descaracterizar a infração. A NC6 se deveu à concessionária não atender ao prazo estabelecido para a religação normal e cobrar indevidamente pelo serviço de duas unidades consumidoras de uma amostra de 100. Os argumentos da SEB, como relatado pela fiscalização, não desconstituíram a infração constatada e, pelo contrário, confirmaram o fato. Ao se defender da NC6, a distribuidora sustentou a ocorrência de dupla penalidade vizinhe, pois uma das unidades consumidoras citadas também foi objeto de constatação da NC11 e NC13. A SFA esclareceu que somente teria ocorrido dupla penalidade se tivesse sido aplicadas multas distintas em razão do mesmo fato gerador, o que efetivamente não ocorrera. A Procuradoria corroborou com esse tema, registrando que são três infrações distintas e independentes ocorridas na mesma unidade consumidora, não havendo que se falar então na ocorrência de bis em idem. A NC7 decorreu do descumprimento pela SEB ao prazo de 30 dias para concluir o processo de aferição de medidores de 18 unidades consumidoras de uma amostra de 100. A concessionária alegou que havia exigência desproporcional diante do elevado volume de serviços realizados e da complexidade de alguns casos específicos. Em resposta, a superintendência ressaltou que havia razoabilidade na análise, uma vez que, ao se aplicar penalidade, a abrangência da infração era avaliada na dosimetria. A NC11 foi registrada ao se constatar a existência de três casos de pedido de aferição de medidores e de um caso de pedido de religação, nas quais a distribuidora não efetuou a devida compensação, uma amostra de 400 unidades dos consumidores. Os argumentos da SEB de que não cometeu as infrações com má fé e de que os equipamentos estavam em bom estado foram considerados não sustentáveis pela fiscalização. A NC12 veio de sete reclamações de uma amostra de 100, que, ao invés de serem classificadas como procedentes, foram avaliadas como improcedentes pela concessionária. Segundo a fiscalização, a distribuidora não avaliara integralmente as reclamações dos consumidores, deixando de observar a real causa do problema. No juízo de reconsideração, a superintendência afirmou que a concessionária não apresentou fatos novos que pudessem descaracterizar as infrações. Ressaltam-se na exposição de motivos para o autoinfração as explicações detalhadas da fiscalização para cada um dos casos analisados ao contestar as justificativas da SEB, não restando margem para a interpretação discrepante. Quanto ao pedido de cancelar a multa por não existir casos e ou prejuízos aos consumidores, a fiscalização apontou que esse fato fora reconhecido e considerado no cálculo da multa e que não cabia abolir integralmente a penalidade. A Procuradoria confirmou que esse entendimento não poderia prevalecer, pois, dentre outros motivos, a infração restara devidamente caracterizada. A NC13 decorreu de dois pedidos de relegação de uma amostra de 100 em que a distribuidora não atender ao prazo estabelecido para a relegação normal. A superintendência no juiz de reconsideração afirmou que a empresa não apresentara evidências que descaracterizassem a infração. A Procuradoria, no parecer número 9, de 5 de janeiro de 2017, após análise jurídica do processo, entendeu que devia ser mantida a multa aplicada em razão das não conformidades observadas. No pedido de reconsideração, a SEB solicitou cancelamento das não conformidades NC2, 6, 11 e 13, alegando irrelevância, uma vez que a abrangência dessas infrações compreenderam 1% ou 2% da amostra. A fiscalização corretamente rejeitou essa hipótese, mostrando que a abrangência fora considerada no cálculo da multa na dosimetria e destacou a relevância dos serviços prestados pela concessionária. A empresa solicitou ainda a conversão da multa em advertência, alegando que se tratava de não conformidade de pequeno potencial ofensivo, o que foi refutado pela SFR e reiterado às vezes no juiz de reconsideração. entende-se que as infrações da concessionária não podem ser consideradas de pequeno potencial ofensivo, pois advém de falhas na obrigação de prestar serviço adequado no atendimento comercial, definido na resolução normativa 414 de 9 de setembro de 2010. A Procuradoria também opinou sobre o tema consoante o mesmo entendimento da SFR e a gente introduz aqui, translada aqui para o voto excerto da Procuradoria. Então, diante do exposto, entende-se que a fiscalização da SFR na SEB para verificar a qualidade do atendimento comercial da distribuidora, conforme a resolução 414 de 2010 e outras normas pertinentes, atendeu aos parâmetros técnicos e legais. E sobre a dosimetria, diante da infração identificada e tipificação da legislação setorial, a fiscalização não pôde se eximir de aplicar a penalidade da concessionária e a violação deve ser enquadrada na meia 3 de 2014 e a penalidade aplicada para cada não conformidade cometida. ao juízo de reconsideração, a fiscalização manteve os parâmetros aplicados na dosimetria para as não conformidades 2, 6, 7, 11, 12 e 13, constantes da tabela de 1 a 6 respectivamente, onde a gente aqui aponta a dosimetria empregada em cada um dos casos. Então, a SEB questionou os percentuais aplicados na dosimetria das multas, alegando que o valor da penalidade é desproporcional e razoável. A fiscalização motivou a adoção de cada percentual, respeitando ainda o limite para as infrações conforme o grupo 1 a 4, definido na meia 3. A Procuradoria, ao concluir que, do ponto de vista jurídico, não identificaram nenhum óbvio se a manutenção das osimetrias das multas aplicadas no alto de infração, pontuou que sucede que tais coeficientes são apenas o resultado da apreciação das circunstâncias alincadas no artigo 15 da meia 3, como parâmetro para fixação da penalidade. O peso que o administrador confere a cada uma das condicionantes do referido artigo 15 na aplicação da penalidade situa-se dentro do seu poder discricionário, devendo ser analisado sob o ângulo da razoabilidade. Conclui a Procuradoria, na espécie, contudo, não se vislumbra qualquer excesso flagrante por parte da SFR quanto a esses aspectos. Então, entende-se que a fiscalização aplicou corretamente os dispositivos das normas ao adotar os parâmetros da dosimetria e conclui-se que deve ser imputada penalidade para as seis não conformidade no quadro 1 estipulando multa em 562 mil reais aproximadamente. Bem, passo a leitura do dispositivo com apoio nessa fundamentação e do que consta no processo 48.500.0086.08.2015 de 76, voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela SEB contra o alto de infração 76 lavado pela SFE que aplicou multa em decorrência de não conformidade na qualidade do atendimento comercial prestado pela SEB e no mérito negar-lhe provimento e aplicar a multa de 562 mil 169 reais e 34 centavos a serem recolhidos conforme a legislação vigente. É o voto. Em discussão. Aqui, vou fazer um comentário e tem também uma dúvida. O comentário é de fato reconhecer e registrar essa evolução que foi comentada pelo representante da SEB nessa questão das reclamações consideradas procedentes. Quer dizer, um feito digno de realmente elogio dado o desempenho em anos anterior e realmente fechar 2016 com nenhuma reclamação considerada procedente é algo para ser reconhecido de elogiado. Bem, espero que todas tenham sido classificadas corretamente. Mas, enfim, de fato é uma evolução que demonstra o zelo, a preocupação que a SEB tem empregado em respeito ao seu consumidor. A outra que é uma dúvida que eu acabei então ficando. Primeiro, assim, de fato, se eu bem compreendi ainda que a reclamação tenha classificada como não procedente, é claro, ela seguiu com as providências e sanou a questão. Quer dizer, depois que ela identificou que acabava sendo procedente ela corrigiu lá o problema. E, de fato, fica essa sensação de que talvez ali pelo fato da 6.3 não poder ser exaustiva na tipificação de todas as infrações, tem uma citação um pouco mais genérica que é descumprir o regulamento da ANEL e talvez essa tenha ficado proporcionalmente dado essa condição de que ela no prazo dos 15 dias ela não conseguiu, ela não fez a leitura, portanto classificou como improcedente algo que era procedente e aí acabou sendo enquadrado no dispositivo da norma que coloca aquele nível de multa que ele é o grupo 3, parece que eu me lembro aqui, então coloca uma tipificação que está sujeita a uma multa alta e qualquer que seja a dosimetria acaba ficando pesada a multa. Eu fiquei com essa sensação. Mas aí eu fiquei numa dúvida ao longo do relatório aqui quando lá no item 14, quando começa a discorrer sobre a não conformidade de 12, na verdade está dito aqui que sete reclamações de uma amostra de 100 foram classificadas como procedente, foram classificadas como improcedente na medida era, na verdade era procedente. eu entendi corretamente foram sete que teve o erro de classificação, é isso? Para a área fazia o esclarecimento, mas é isso. É, o que eu estou lendo é isso. É que sete reclamações de uma amostra de 100 ao invés de serem classificadas como procedentes foram classificadas como improcedentes, essa que foi a falha. Isso. Ao ver da... Primeiro, boa tarde, meus diretores presentes, ao ver da fiscalização, a questionária classificou como improcedente ao ver da fiscalização, examinando todo o laço probatório que existia e o nexo de causalidade de tudo, entendeu-se que aquilo deveria ser considerado como procedente. Então, a classificação e o juízo realizado é que estava... E não só uma, foram sete. Exato. Sete foram... 7% da amostra. Na realidade, aqui, eu estou vendo a constatação, fala que de 100 reclamações analisadas, oito foram avaliadas foram classificadas incorretamente. Ou seja, oito, segundo está relatado aqui na constatação do alto de infração. Talvez, no juízo de reconsideração, tenha sido reconsiderada alguma, baixou para sete. Ou seja... O certo é que não é apenas uma reclamação. É isso que eu queria checar o entendimento. Então, na verdade, 7% da amostra, ou 8% que seja, foi classificada incorretamente como improcedente, que na verdade era procedente. Bem, aí é um pouco mais grave. Eu estava aqui com ressuscente que era uma só, mas são sete. E a outra dúvida, também que eu queria checar o meu entendimento, é que na sustentação oral se colocou que lá naquela, na dosimetria, quando coloca as sanções de administrativa irrecorríveis, foram classificadas duas que estão com a suspensa pela justiça, ainda assim foram consideradas na na dosimetria aqui. É isso? É isso que nós fazemos? Mesmo que esteja suspensa pela justiça, nós ainda assim consideramos? É assim que é? Exato, doutor. na fixação da dosimetria, a gente tem que analisar o artigo 15 da resolução 63 e a parte final dele. Ele diz que tem que levar em consideração a quantitativa de sanções administrativas e recorríveis. O quantitativo de sanções administrativas e recorríveis permanece inalterado. A gente leva o quantitativo e tem a tabela de gradação sobre ele. O fato de ter ocorrido uma liminar que suspendeu a exigibilidade dele é sobre a cobrança da penalidade. O fato de ele ter transitado em julgado na esfera administrativa, mesmo existindo alguma medida suspensiva dessa exigibilidade, ele não deixa de desconstituir o trânsito em julgado na esfera administrativa. é assim que diz a norma e é assim que nós interpretamos. Mesmo que tenha uma suspensão judicial, ele ainda é computado para essa finalidade. Perfeito. Porque é assim que a norma... mete apenas àquilo que está definitivamente julgado, até porque vigora a independência entre as instâncias administrativas e judiciais. Certo, certo. Não, está certo. Isso também era... Eu não lembro da norma, mas está claro. É porque eu fiquei aqui sensibilizado com essa argumentação, porque realmente, olhando essa tabela das multas aplicadas, onde está a tabela, está um pouco mais no começo do voto lá. De fato, aqui, está aqui, aqui teve um peso maior desses 562, foi a não-conformidade 2, que é 375, dos 562. Eu tinha ficado com a sensação de que apenas por uma classificação, que o método foi tratado depois, mas não... Primeiro, não é uma só, são sete, foram classificadas incorretamente, não foi uma só. Essa uma só foi destacada de que ela depois foi considerada... Enfim, foi reconhecido que ela foi improcedente. E eu fiquei também, eu fiz o comentário, pedi de esclarecimento no momento da sustentação oral, porque eu fiquei com a sensação de que a empresa poderia, entre o dia 1º e o dia 14, ter voltado lá para verificar de fato se era procedente ou não. antes de classificar como improcedente. Eu acho que aí, quer dizer, vai logo no dia seguinte, depois 14 dias, não tenta novamente, aí depois que venceu o prazo, classifique como improcedente e depois do final do prazo, aí toma a sua evidência. Então, eu também achei que aqui não foi um procedimento, vamos dizer assim, apropriado. Eu acho que tem que ter um pouco mais de cautela para classificar como improcedente. No caso aqui, como foram oito ou sete que foram incorretamente classificadas, eu espero que em 2016 não tenha nenhum caso para zerar lá em procedência. Mas, para mim, de minha parte, está esclarecido. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Eu voto também com o relator. proclamo que o diretor, então, decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela SEB, distribuição S.A., contra o auto de infração 76, de 30 de setembro de 2016, lavrado pela S.F.E., que aplicou a multa em decorrência de não conformidade na qualidade do atendimento comercial prestado pela distribuidora e no método negado e provimento, mantendo, portanto, a multa aplicada no valor de R$ 562.169,34. Próximo item.